Caminhonete, fit, touro, joias, dinheiros, aparelho celular e ainda roupas. De posse das informações, foi deflagrada aí uma operação com as equipes de Monte Alegre de Minas e Tuiutaba, com o apoio da ROCA, também rondas ostensivas com cães da 9ª Companhia da cidade de Uberlândia. E também os militares do meio ambiente participaram aí da operação. Após um intenso rastreamento aí, as guarnições lograram com êxito na prisão dos autores e recuperação também dos bens subtraídos em uma mata próxima a Monte Alegre de Minas. Foram presos dois autores, um de 20 e um de 22 anos. Agora os materiais subtraídos e recuperados foi uma fit, touro, foi joias, roupas e também dinheiro. Uma cuidadora de idosos de 46 anos foi presa em patrocínio, suspeita de manter um idoso de 91 anos em cárcere privado. Agora, de acordo com a Polícia Civil, a mulher teria deixado a vítima amarrada na cama. Conforme a ocorrência, um parente foi até o local, no bairro Constantino, e encontrou aí o idoso com as mãos e pés amarrados por ataduras na cama. O idoso foi socorrido. Ele estava com arranhões e marcas avermelhadas pelo corpo. O familiar relatou que fez uma denúncia à polícia, que se dirigiu ao local. Quando a cuidadora retornou, ela foi detida em flagrante. A suspeita prestou depoimento e foi encaminhada aí para o presídio do município, onde responderá a justiça. De acordo com os policiais, a mulher já tinha aí registros de maus tratos a idosos. Em outras ocasiões, e responderá pelo crime. A polícia prende homem por tráfico de drogas e receptação em Patos de Minas. Nesta última terça-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais deu cumprimento aí ao mandado de busca e apreensão no bairro Vila Garcia, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. As investigações aí apontaram que o local era realizado aí a venda de drogas e receptação de materiais furtados. Durante a busca no imóvel, os policiais localizaram aí dois rolos de fios que haviam sido subritaídos de uma obra. Além também de dois sacos de fios, sendo um com cobre, oriundo de desmanche, e um outro com várias fiações aí ainda encapadas. Foram também encontrados ainda no local 17 tabletes de maconha. O morador da residência, um homem de 65 anos, foi preso em flagrante por receptação e tráfico de drogas, sendo conduzido ao sistema prisional. O Marquinhos tá ficando bom nesse negócio, não tá? Tô gostando de ver, viu, Léo? Ele começou a canhata, melhorando... Não, Léo, faz... Levanta o cara, você já dá rasteira. Ele começou meio acanhado aí. Vai pegando embocadura, né, Marquinhos? Igual aqueles cavalos de carroça, né? Puxa pra cá, puxa pra lá. Depois você só solta a rédea e vai embora. Tá ficando bom esse garotinho aí, né? É uma pena que ele também é igual político, só fica na promessa. Ele prometeu de emprestar um paletó vermelho, o Sid Magal, que ele tem lá pra apresentar o programa aqui um dia. Ai, ai, ai. Muito obrigado a vocês de toda a região. A minha Coromandel. Hoje a gente tem notícia de Coromandel aqui, hein? Será que tem água ou não lá no pântano? Também, o que que nós vamos falar? Atualizar aquela questão da cidade de Itumbiara. E o Fusaca tá chegando aqui, dizendo que o governador Zema está pegando o VAPVAP, né? A picanha do Lula, no portal restaurante. É lá que ele marcou com a imprensa. Ele vai dar uma entrevista primeiro à imprensa, ô Fusaca? Antes de ir pra Associação Comercial e Industrial, na posse do novo presidente da associação. Tá bom? Obrigado. Obrigado a vocês aí. Sempre atento. Isso é parceria. Isso é parceria. E o resto é... É o resto, não é? Fala na Liliane. Ela preparou uma matéria pra gente. Eu achei super interessante. Mão de obra de detentos. O que que eles estão fazendo, Liliane? Amarildo, e nós sempre falamos aqui no programa de ações que estão acontecendo no sistema prisional. E dessa vez, um projeto que envolve a mão de obra dos custodiados está acontecendo nas cidades de Igarapé e Betim. De segunda a sábado, cerca de 60 presos saem pela manhã do presídio de São Joaquim de Bicas II, na região metropolitana de Belo Horizonte, e retornam no final da tarde. Uma das obras de destaque é a construção de uma escola padrão em Betim, que terá então dois pavimentos e mais de 5 mil metros quadrados de área construída. Nela estão trabalhando 20 presos e ainda mais 30 distribuídos na construção de duas unidades básicas de saúde e uma creche. Já o município de Igarapé, Amarildo, recebe 14 presos de segunda a sexta no horário comercial para cuidar da manutenção de jardins, ruas, praças, prédios públicos e do cemitério da cidade. Eles têm direito à remissão de pena e atuam de forma voluntária. Isso somente é possível por estarem no regime semiaberto e terem recebido autorização judicial para o trabalho externo. A movimentação para as atividades de trabalho fora da unidade prisional começou em janeiro e acontece por meio de parcerias firmadas entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais e também a Prefeitura de Igarapé e Betim. Que bom, hein? Que bom! É aquilo que a gente sempre fala, quem quer a oportunidade de voltar, volta! Com raríssimas exceções, do tal do reeducando. Errar, todos nós erramos. Agora, cada um que pague sua pena. Então, aqui eu vou passar a mão na cabeça de ninguém. Tem a oportunidade de recuperar? Claro que tem, basta querer. Mas, na maioria, o sistema prisional brasileiro, eu tenho conhecimento disso, não é de agora, quase que 80%, no Brasil, é um depósito de ser humano. Depósito de gente. Faculdade do cão. Então, entra lá, primário e sai PHB. Porque, como não tem ocupação, vai conviver um preso primário junto com os presos já, a capivara enorme. E ali, um passa para o outro como é que funciona o trabalho criminoso, o errado, na maioria. Mas, aquilo que tem ainda um arrependimento de cabeça, um pouquinho de juízo, esse aproveita a oportunidade que a justiça dá, que a sociedade dá, de trabalhar. Porque, trabalhando um dia, são três dias de pena abatido. Ele recebe por isso, a sociedade ganha com isso e ele volta a conviver. Ontem, eu recebi na minha casa, por exemplo, um grupo de amigas da minha esposa, num café da tarde. E, de repente, do nada, surgiu lá a história do toco, o toco da Maísa. E a Maísa foi contar a história desse toco. Demorou um pouquinho, igual o Pado Olimar para fazer um sermão, mas entendi lá no final, que arranca um toco de manga, um pé de manga lá no bairro Rúzio. E o rapaz cobrou uma merrequinha. Quando descobriram que ele era um preso, uma tornozeleira, no sistema semiaberto. Também é errado. Também é errado a exploração da mão de obra. Porque ele prestou um serviço e o serviço foi bem feito, justo pagar. Como ela fez. Como ela fez. A amiga dela, aliás, né? Ele cobrou uma merrequinha lá, ele, mais o neto e um ajudante. Mas como o serviço ficou tão bom, mas tão bom mesmo, ela deu o vapo para eles e dobrou aquilo que ele havia pedido para arrancar o pé de manga de lá. Eu gostei da história, Maísa. Longa, igual o sermão do Padre Limar, mas é porque você também trabalha muito com ele lá na São Judas Tadeu, né? Então o cachimbo faz a boca ficar torta, né? Mas a oportunidade. Esta aparece só uma vez. O cavalo arriado falava, meu pai, passa só uma vez. Marquinhos Riviere, vamos falar um pouquinho agora na área de resgate. Teve muito acidente de ontem para o dia de hoje, meu querido? Um grave acidente foi registrado na tarde desta última quinta-feira na rodovia BR 153, quilômetro 77, entre Prata e Trevão, aqui no Triângulo Mineiro, envolvendo diversos veículos de carga e um veículo de menor porte que caiu da ponte sobre o rio Tijuco. Conforme a concessionária que administra a rodovia, o trânsito teve que ser totalmente interditado no local, por conta do acidente, as Forças de Segurança, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal foram acionadas. O incêndio atinge estrutura de fábrica de palitos em Nova Ponte. Um incêndio foi registrado na tarde desta última quarta-feira em uma área de uma fábrica de palitos localizada no Distrito Industrial de Nova Ponte. Segundo o Corpo de Bombeiros, durante o incêndio houve aí duas explosões e as chamas foram consideradas aí altas. Ao todo, 20 brigadistas e dois caminhões-pipas trabalharam aí no combate ao fogo. A área atingida foi um silo de armazenamento com 20 metros de altura. Ele fica sobre uma altura aí que tem mais de 20 metros. Ainda conforme aí os bombeiros, não houve vítimas e as chamas foram controladas. Ok, obrigado, querido. Obrigado. O que é isso? O Maurício Ricardo não toca guitarra, não. O que ele toca, então? Galinha no terreiro? Ele toca contra baixo. Ah, é um negócio de corda assim. Obrigado, Barco Vinícius. Barco Vinícius, o que você não fez na vida, meu querido? Ele tocava no conjunto lá junto com o Maurício Ricardo. Era bom aquilo no tempo, né? Fabiana, ele tocava mesmo, é só conversa? Só, como é que você... Caô, que fala isso? Na minha época era 171 mesmo. Tocava, tocava nada, né? Só galinha no terreiro. Bom também. Em homenagem aos meus irmãos motocólatras, que amanhã tem um churrasco lá na ABB em Araguari, dia 11 de março. E amanhã também tem um evento de motociclismo aqui dos insanos. Nós falávamos aqui ontem com os membros de lá, com o Fabrício e o Montanha que estiveram aqui. E nós esperamos, claro, que possamos ter aí um final de semana muito bonito, de reunião, sem confusão, no motociclismo. porque quem usa um colete como esse aqui tem que ter muita responsabilidade. Intervalo e eu volto já. Se você procura computadores para a sua empresa ou sua casa, vem para a PCTEC! Maior estoque corporativo de Uberlândia e região. Avenida Constelação 555. 3217-1568. Aí, ó! Juliette, bem-vinda. Rodrigo! Olha só. Hum, que delícia! É porque aqui em casa tem Mondial. Ah, lá em casa também. Só Mondial. O meu dia tem movimento. O meu tem praticidade com a incrível Airfryer Mondial. O meu dia tem beleza com as escovas secadoras Mondial. Para cada momento, um produto Mondial. Você também deve ter o Mondial em casa. Pode procurar. Mondial. A escolha inteligente. E do coração. Você conhece a Freeway, o autocenter mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Autocenter. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se está na hora de fazer a revisão do seu carro, está na hora de correr para a Freeway Amortecedores e Autocenter. Floriano Peixoto. Você já sabe que a Freeway Amortecedores faz questão de ser mais na sua vida quando o assunto é implante e dentário. Chega de sentir aquela falta de liberdade e segurança para sorrir, comer, falar. Confie em quem é referência no mercado. Aqui você tem diagnóstico completo na avaliação, confiança na reabilitação oral e alta tecnologia. É mais autoestima para você. Faça uma variação. Sorri fácil. Sua melhor versão agora é mais. Existem dois tipos de mulheres. Quer dizer, quatro. Não, oito. Ah, quer dizer, existem quantos tipos de mulheres a gente quiser. Por isso, no Dia das Mulheres, a Prefeitura de Uberlândia só deseja uma coisa. Paz. Para a gente ser e fazer o que quiser, a gente merece um mundo mais leve. E a Prefeitura de Uberlândia vai continuar trabalhando duro para isso. Feliz vida para as mulheres. Estamos de volta com o Alerta Regional aqui pela nossa Rede TV TV+. No seu canal 15.1 Full HD. Simultaneamente, a TV Rio Grande retransmitindo o nosso programa. Muito obrigado a vocês aí do Baixo Alto Vale do Rio Grande. Um excelente final de semana em família. A minha família Rede TV. Aí no Facebook, Rede TV Uberlândia. Aí no YouTube, Rede TV Uberlândia. E o Zap que está na tela. O 998845010, QR Coach. É só você aproximar a câmera do seu celular. E simultaneamente, você já estará em contato conosco aqui. Como está o Elvis. Como está de novo aqui a Fabiana. O Juan Pimenta lá de Passos. O Vicente de Paula aqui do São Jorge. Excelente final de semana para você, meu querido. O Marcos Vinícius, também do custódio. E a minha colega de trabalho, Liliane, está lá acompanhando o governador. Está cutucando os dedos aqui também. Já, já a gente tem notícia. O que a Fabiana está atualizando aqui? O Marcos era ajudante de palco do Maurício Ricardo. É igual eu. Eu também trabalhei muito tempo em cinema. Ixi, eu era o lã terninha do cinema. Obrigado, brincadeira. Para descontrair, para relaxar. Porque de ontem para o dia de hoje não foi fácil não, viu? Trabalhou em vários lugares. Bom também, quando o Maurício, eles viajavam para fazer show. O Maurício tinha mania de tomar, isso, cerveja com laranja. Nunca experimentei não. Com limão já, mas com laranja não. Será que é bom? Vou experimentar lá em casa. Só uma laranja murcha lá. Beleza, então. Gente, eu quero agradecer de coração. Essa semana nós tivemos a oportunidade de contemplar alguns telespectadores amigos com a camisa do baixinho. E a repercussão disso está muito grande. Acima da nossa expectativa. Do volume de camisetas que eu ganhei do meu parceiro, o Adalto, a Denise, a Adalberto, lá da Casa da Borracha, tenho pouquíssimas. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu pensei que o baixinho estava com o filme queimado, mas pelo contrário, viu Adalto? Se você tivesse mandado fazer mil, acho que ia ser pouco ainda. Porque a região toda pedindo o baixinho e na medida do possível a gente tem repassado aos colegas. E você que ganhou, me dando a honra de vestir a camisa da RedeTV e carregou o baixinho na barriga aí, pançudo, com essa chave do Maurício Ricardo, faz uma foto aí, manda para nós, nesse prazer, nesse presente, a minha direção, pelo menos para mim, eles têm falado, eles ficam rindo assim, rapaz, que coisa boa, hein? Que repercussão, hein? Pelo menos para mim eles falam assim, não sei se para dentro está rindo também. Elves, o Elves está pedindo uma aqui também. Daqui a pouco a gente conversa, Elves, deixa eu tocar aqui o programa que tem notícia para falar. E nós estamos na semana que comemora o Dia das Mulheres, o Mês das Mulheres, específico essa semana, dia 8, o Dia Internacional da Mulher. Como também nós estamos no mês do Código do Consumidor. Vamos abordar esse assunto a semana que vem, né? O que está funcionando? Procon tem agido aí na sua cidade? E a Liliane traz aí uma solenidade que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores de Uberlândia em homenagem às mulheres. Na tela. Dia Internacional das Mulheres, 8 de março e amanhã na Câmara Municipal foi de comemorações a essa data tão importante. Na Praça Cívica da Câmara foram realizadas várias atividades com apresentações, músicas, danças e também serviços estéticos oferecidos às mulheres presentes. Na ocasião, as vereadoras Thais Andrade e Lisa Prado ressaltaram as lutas das mulheres por igualdade de direitos e combate à violência doméstica. Já no interior da sede do Legislativo foram homenageadas servidoras, assessoras, segurança, cozinheiras e equipe de conservação. Eu sou a autora da lei e hoje é uma noite muito especial, porque são mulheres aqui, donas de casas, empresárias, professoras, pedagogas, religiosas, mulheres que estão em todos os setores da nossa sociedade. Cada vereadora e cada vereadora dessa casa indicou. E hoje é muito importante, porque nós avançamos muito, mas essas mulheres são mulheres guerreiras, mulheres que constroem a nossa cidade todos os dias. E ainda precisamos de ter o Dia Internacional da Mulher, porque mulheres são estupradas, espancadas, elas não têm segurança nem dentro de casa, nem nos consultórios, nem mesmo quando está tendo filho no parto. Então, nós queremos ter justiça, nós queremos uma sociedade que respeite mais da metade dessa população, que são as mulheres. Portanto, Feliz Dia Internacional da Mulher, inclusive para a TV, que está sempre dando espaço para as mulheres. E isso não é normal em todas as emissoras. E vocês realmente são bastante democráticos e dá o espaço. E eu agradeço e desejo para você também e para você que está acompanhando. Feliz Dia Internacional da Mulher. É, em primeiro lugar, para verificar todas as mulheres, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Tivemos hoje uma programação extensa. Começamos de manhã, né? Com as vereadoras organizando todas essas sessões solenes aqui dentro também. Também temos que agradecer o público também que veio nos visitar aqui. As mulheres que estiveram aqui, passaram pela Câmara hoje. São pessoas que realmente valorizam o seu poder. A mulher é poderosa. Então, parabéns às mulheres. Parabéns a todas vocês. Uma das homenageadas da noite foi a tenente-coronel Fernanda Patrícia, que hoje está à frente do 32º Batalhão de Polícia Militar na cidade de Uberlândia. Ela discursou no plenário representando todas as mulheres presentes. É um sentimento de muita gratidão, porque isso reflete o acolhimento, a alegria com que a sociedade recebeu a notícia e projetou nessa assunção ao comando do 32º Batalhão na cidade de Uberlândia. Então, agradecer a todos. Me senti muito honrada por poder falar em nome das 26 mulheres que foram homenageadas nessa ocasião. Cada uma desbrava esse papel na sua área, em busca do seu papel na sociedade. Então, estamos muito bem representadas e fico feliz da Casa do Povo fazer essa homenagem num dia tão importante que é o Dia Internacional das Mulheres. Que beleza! Então, foi dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, e agora acabou. Não tem mais mulher. Acabou. Tem que parar com isso, né, gente? Tem que parar com isso. Claro que cada um com o seu mérito, com o respeito, com o respeito, com o reconhecimento. Por exemplo, eu estava tomando banho, saindo do banheiro, estava saindo do banheiro, fazendo a barba, rajando o computador, e eu escutando o rádio, e veio uma notícia lá, sou do céu! Rapaz do céu! Se eu tivesse o meu porrete lá, eu tinha quebrado o radinho, radinho de pilha. Por isso que eu gosto de rádio bem feito, o jornalismo bem feito. A gente fica atualizado. Os nossos deputados lá em Brasília, que não têm o que fazer, votaram essa semana um projeto-lei do feminicídio. Então, se o presidente, o nosso, como é que fala, reeducando, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionar a lei, eu, você, nós, brasileiros, que trabalhamos, que geramos impostos, vamos assumir mais uma dívida em nome dos demagogos, dos nossos deputados. Qual que é esse projeto-lei? É embaixo em qual? Esse projeto-lei votado, pode entrar aí e consultar, Câmara Federal. Os nossos deputados, 535 lá, votaram, aprovaram esse projeto do feminicídio. Que a partir de então sancionada a lei, todos os filhos de vítimas de feminicídio ganharão um salário mínimo. E eu pergunto, quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar? Há desavença familiar? Há briga lá? Há desconfiança? O cara é corneado? Aí vai lá e mata a esposa e deixa os filhos? Ele vai para o sistema prisional quando for, quando preso for, e se condenado for? E qual o tempo de pena dele? Enquanto isso, nós vamos pagar, porque ele errou e nós vamos pagar a pensão dos filhos deles? É ele que tem que pagar? É a família dele que tem que pagar? Vai sobrar para nós também? Daqui a pouco, daqui a pouco não tem mais vaca, só carrapato. Ao não tirar esse tanto de dinheiro, gente, para pagar isso, bolsa daquilo, bolsa... Ah, não, gente. Para de demagogia, senhores políticos. Faça alguma coisa que preste para este país. vamos pagar um salário para cada filho de vítima de feminicídio. Graças... Vamos lá em Patos, de Minas, com a ajuda dos nossos colegas da NTV, para explicar que tem um novo vereador na Câmara de Vereadores de Patos, no lugar do que foi caçado, porque mudou de partido fora da janela partidária. Na tela. O contrabaixista e professor de música Ivan Rosa é o mais novo vereador de Patos de Minas. Em prol da classe artística, desde 2012, Rosa tentava ocupar um assento na Câmara Municipal. Após a perda do cargo de Omar, que saiu do Partido dos Democratas para se candidatar a deputado federal em 2022 pelo PROS, fora do período vigente, uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais fez com que Ivan Rosa assumisse como suplente. No primeiro momento, o João Marra era vereador do nosso partido, do Patriota, e eu, inclusive, sou presidente, e conversei com ele, falava do risco que seria ele mudar de partido. Mas isso aí foi uma decisão dele, então, infelizmente, para ele, no caso, não deu certo, ele acabou perdendo o mandato. É bom ressaltar duas coisas, que ele não foi caçado, ele mesmo disse isso nas mídias, ele realmente só perdeu o mandato, ele continua elegível ainda, claro. João Marra foi o vereador mais votado das eleições municipais de 2020, com 5.992 votos. Já Ivan obteve pouco mais que 10% da expressiva soma de Marra, com 677 votos. Da minha parte, não teve processo algum em relação ao João Marra, inclusive, eu fui procurado por vários advogados aqui de Patos e fora, o meu advogado, inclusive, o meu advogado, sim, o advogado do partido, falando que eu deveria entrar também em pessoa física, mas eu não entrei, porque eu, primeiro, respeito a ele, e que eu queria deixar as coisas acontecerem normalmente. Porque, na verdade, essa cadeira, ela não é minha, muito menos do João Marra, essa cadeira do patriota, do partido. O partido conquistou as três cadeiras e ele é dono delas. Então, assim, o partido que entrou com o processo e o partido que requereu, agora a Câmara, novamente, passa a ter, o patriota, passa a ter novamente três cadeiras da Câmara Municipal. Antes de assumir a cadeira na Câmara Municipal, Ivan Rosa comandava a SECTEL, Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Patos de Minas. Como parlamentar, ele pretende continuar na luta pela cultura. Eu quero dar continuidade ao trabalho que eu vinha fazendo lá na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, representando esses segmentos lá. É como eu disse, na própria cultura, a cultura tem muitos segmentos e tinha alguns segmentos que eu não era tão próximo como o secretário. Acabei ficando e vi mais ainda a dificuldade dos artistas, portanto, eu quero representá-los aqui. Para além disso, representar a educação, que sou professor, representar o servidor público e os esportistas de Patos de Minas, que também é um segmento muito importante, principalmente depois da pandemia, pós-pandemia, é um segmento muito importante e que necessita de um olhar muito carinhoso, de muito apoio. Então, eu quero apoiar os esportistas de Patos. Sem revelar detalhes de projetos futuros, Rosa adiantou apenas que pretende retomar um projeto antigo sob o controle de decibéis de apresentações musicais em bares e restaurantes. Nós tivemos um problema há um tempo atrás com a questão de decibéis, os músicos, em relação aos bares. Eu quero retomar aquele projeto que chegou num momento alto aqui na Câmara, mas não passou. E eu quero retomá-lo para fazer as adequações necessárias, de modo a ninguém sair perdendo. E a gente ter a segurança, a gente, que eu digo os músicos, poder trabalhar em paz, tranquilo. Cotado para assumir definitivamente a pasta de cultura, Rogério Mexicano, que ocupava a diretoria de turismo, lazer e eventos, está como secretário interino no lugar de Ivan Rosa. Cobrança, o pessoal frisa muito aí sobre a cultura, mas vale ressaltar que a secretaria é cultura, turismo, esporte e lazer. Então, por exemplo, a Praça Céu faz parte da secretaria, o conservatório, o teatro municipal, o museu. Então, assim, são vários órgãos que, às vezes, a população não tem nem conhecimento. Então, a demanda é muito grande, então, às vezes, as pessoas, eu vejo muito comentários que a cobrança é só sobre a cultura, mas nós temos muita cobrança no esporte, mas criamos o Bolsa Atleta, vale ressaltar uma grande importância, a maioria dos atletas, e hoje, a gente tem atletas de nível nacional representando, não só Patos, colocando a bandeira de Patos aí no pódio, em vários pódios que a gente já teve. Então, o próximo secretário que chegar tem muita coisa, tem muito trabalho, mas vai pegar bem mais organizado quando nós chegamos. Enquanto esteve na Sequetel, Ivan Rosa estreitou laços com o prefeito e, agora que está no Legislativo, afirma que pretende manter as boas relações com o Executivo. Fico muito feliz e lisonjeado por ter esse privilégio de ser vereador e ter esses laços estreitados, tanto com o prefeito quanto com o secretário. Com certeza, vou ser posição aqui na Câmara, vou ser pós-governo, mas também vou ter a minha liberdade de votar a favor ou contra a cada projeto de acordo com o que eu achar que está certo ou não. Vou votar de acordo com o bem para a população. Boa sorte ao senhor Ivan Rosa, que é o novo vereador em Patos de Minas, tomou posse lá. Esse é aquele exemplo que eu falei agora há pouco que o cavalo arriado, né, Léo? Passou e ele pegou e está. Porque o antecessor dele caçado foi, saiu do partido fora da janela partidária, mas foi o mais votado de Patos de Minas e trouxe com ele o Ivan, que era o suplente. Aí, como ele foi caçado, assume o professor, mas já assume com um problema, já assume com um porrete. porque ontem, os senhores vereadores de Patos de Minas, uma cidade que eu conheço muito bem e tem familiar por lá, a família Piau, a família do meu pai aí de Patos de Minas, ontem eles votaram o aumento dos próprios salários. Eles já tentaram de outra vez, a justiça derrubou. Agora, de novo, eles estão insistindo, porque o povo de Patos não precisa de mais nada. O povo de Patos precisa só que um vereador lá ganhe bem. E bem mesmo, porque trabalha muito, mas muito mesmo, para mudar o nome da rua, para dar uma homenagem aqui, outra acolá. Não é essa a função do vereador? Na sua quase totalidade Brasil afora, fazer aquela festinha, servir aquelas coxinhas cheias de manteiga para o povo comer, você pega o dedozinho e diz, nossa senhora, cai a... Chega a... É? Que vergonha para Patos de Minas, senhores vereadores. Não tem outras preocupações aí, não? Aumentar o próprio salário. Olha quanto é o salário mínimo de um patense. Olha o quanto é o seu salário. O senhor não tem uma outra atividade, não? O senhor só vive de vereança? Mesmo assim, se viver só de vereança, o que vocês ganham não é o suficiente de 10 mil reais? Passa amanhã, depois da chuva, e mais uma vez para vocês, ó, o rete na muleira. Tancreda entrou aqui, Léo, disse que nós estamos no timbete com essa turma dos canhotos aí. Também, Tancreda, quem mandou, ó, quem mandou você fazer, ó, nós estamos no timbete, nós estamos no picão, nós estamos no espimporão, e tudo, tudo. É ferrado, velho. Esses quatro anos, e se deixar, isso fica mais oito, porque tem tod, está comprando nos deputados, tudo lá de novo. Tem tod. na semana que a gente comemora aí a Semana da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, a Liliane, a série de entrevistas dela, e como é boa a Liliane fazer entrevista, né? Oxe, menino do céu, coitado do editor. Mas, vamos tocar aqui, ela conversou com a Major Ana Paula, goste mais dessa oficial, põe na tela. Hoje, nós vamos conversar com a Major Ana Paula Borges, que é do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, aqui da cidade de Berlândia. Gente, uma mulher que tem aí uma história surpreendente, tem feito a diferença aqui na nossa sociedade, e olhem só, hoje, Semana da Mulher, ela está completando 22 anos na corporação. Major, muito obrigada por nos receber, queremos conhecer um pouco mais sobre a sua história. Para iniciar, como foi o início da sua trajetória até chegar à posição de Major? Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores da Rede TV. Eu que agradeço o reconhecimento do nosso trabalho aqui no 5º Batalhão. Bom, a minha trajetória, eu ingressei na corporação no ano de 2001, como você bem disse, aí são 22 anos já de efetivo serviço, então eu fiquei durante quatro anos em Belo Horizonte, fazendo o curso de formação de oficiais. Na época, nós não tínhamos ainda a academia de bombeiros, então foi na gloriosa polícia militar. E, no final desse período, eu tive a felicidade de retornar para Uberlândia, então, desde o final de 2004, que toda a minha carreira profissional se concentrou aqui no 5º Batalhão, em um curto período no 2º COB, que é o Comando Operacional de Bombeiros. Ok, e assim, a profissão de bombeiros, salvar vidas, ajudar as pessoas, é de certa forma muito nobre, mas assim, nós queríamos saber de você, que é alguém que está há muitos anos aí nessa área, na sua opinião, qual é a melhor parte do trabalho? Eu vou te confessar que quando eu entrei na instituição, eu não tinha muito conhecimento, eu nem sabia que bombeiro era militar, eu sabia que a atividade principal do bombeiro era o resgate e o combate a incêndio. Então, assim, na minha cabeça, na época, eu entrei para poder atender a ocorrência, para trabalhar no serviço operacional. E isso, principalmente para os oficiais, é uma vida muito curta, porque acaba que ao longo da carreira você precisa exercer outras atividades e essas atividades na sua maioria são administrativas. Para quem não sabe, gente, hoje o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais tem uma chefe do Estado maior mulher. E aqui em Uberlândia nós temos a Major Ana Paula. Eu queria saber, Major, a sua visão. Como estão as mulheres no Corpo de Bombeiros? A atuação delas? Então, recentemente, a nossa Coronel Daniela, que ela é a subcomandante, então ela está ocupando o segundo maior cargo da nossa corporação. E é um orgulho muito grande. A Coronel Daniela, ela é um exemplo de mulher, de profissional, é pioneira em várias áreas que ela atuou, ela é piloto, ela foi a primeira comandante da unidade operacional, e agora assumindo esse cargo tão importante. Então, a trajetória da mulher na instituição é isso, pouco mais de 40 anos que as mulheres ingressaram nas fileiras do bombeiro, e a cada dia a gente tem somado esforços com os homens que estavam antes aí sem as mulheres, para que a nossa corporação cresça cada vez mais e que ela possa cada dia atender a sociedade com um serviço de excelência. Obrigado, sempre simpática, hoje, major, a Ana Paula, faz tempo que ela está na corporação, me lembro da época do, hoje, da reserva, o coronel Marconi, daquela época, o Felipe Aydar, bons tempos, que era repórter de rua, bons tempos, seguindo em frente, estou recebendo aqui informação de que, ô, 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 viu o Marley do Jardim Brasília? Eu mandei aí para você o endereço para você passar aqui e pegar a sua camisa, viu? Sua camiseta, muito obrigado. Os meninos aí de Araguari, o Carlão, o Cacheta e o Abadio, manda para mim o número de vocês, quem usa o quê, o quê, GG não tem mais não, como é que chama o GG? Baby Look já acabou, Baby Look já acabou, tá? Manda aí o número de vocês e a semana que vem o Henrique leva para vocês, tá bom? Semana que vem. Como também vai levar a da Nora da Deli Maria, que pediu um aqui para a gente, é um prazer que vocês possam usar a camisa do Jardim aí. Só repito, Carlão, Cacheta e Abadio, Baby Look já acabou, viu? Só tem G e GG agora, tá? Rafael Cacheta, o que é? Extra G? Não, essa não é não. O Tanqueiro falou assim, manda fazer, a menina fazer uma com dois panos desses, sem poder entrar dentro, aí você imagina como é que vai ficar o baixinho na barriga do Tanqueiro, parecendo outro dó. A Cidinha aqui, olha a gracinha dela, gostei do seu colete, acho tão lindo as motos de vocês, meu filho adora moto, ele tem uma grande, eu tenho uma merrequinha lá em casa, mas vou ter que vender para pagar a conta, é? Mas o bom de tudo, Cidinha, do colete de motogrupo, é a união que a gente faz, né? Da confraternização, de trabalho social, que eu adoro participar, aí com os meninos do Motocotra, aqui o Uberlândia, o Alcatéia, também tem um serviço muito bom, a Butri está fazendo também, espero que os insanos também venham fazer esse trabalho social, que tem muita gente precisando. só que o meu motogrupo, Cidinha, é esse aqui, preste atenção aí, dá para ela ver lá de casa, da casa dela, Léo? Dá, dá para ver? Virar mais? Sim, aí ó, o meu motogrupo é esse aí, eu entrei em três motogrupos, aí tinham algumas regras lá, aí a Jandira sabe o que é, baixinha, quem manda é a mulher, viu aí? Beleza? Aí eu fundei esse aqui, eu, ela e a moto, então aonde vai eu, a Jandira e a moto, até o nosso motogrupo. Um abraço para o Chicão e o filho dele, o Felipe, aí em Araguari, no restaurante Porteira da Serra. Bração, que bom ver você de volta às atividades, né Chicão? Depois do susto que passou na gente, né? Vamos lá, aí eu falo que nós vamos para o Coromandel, eu disse, vamos é pegar dinheiro, cascalho, tá certo, eu estou precisando hoje para pagar uma conta, um boleto ali. Fala em boleto, Léo, antes de eu, lembrei, antes de eu chamar o intervalo, minha caixa de correio hoje, né? Eu fui lá tratar dos bichos, a caixa de correio fica dentro do viver lá, aí o Miguelito, meu pavão, calma, eu vou te dar o boleto para pagar. Eu recebi esse boleto aqui, veio no meu CNPJ, e esse boleto aqui está pedindo, ajuda para o pessoal lá na Síria. Já veio prontinho, arrumadinho, um corte de barra e tudo para o baixinho pagar. Eles estão querendo R$ 55,00 do baixinho para poder ajudar o pessoal da Síria. Eu aposto que se eles forem na rua Síria aqui do bairro Tibério, tem muita gente precisando também. Intervalo, eu volto já. Odontologia avançada, amplo espaço e vantagens que ninguém consegue fazer só na Oralmedic. Para você que perdeu um ou mais dentes ou está insatisfeito com sua dentadura, a Oralmedic oferece a solução ideal, o implante dentário. O implante traz de volta sua autoestima e faz toda a diferença na hora da alimentação, da fala e higiene bucal. Diga a Deus a dentadura. Oralmedic, Floriano Peixoto 579 Primeiro Piso. Agende agora sua avaliação pelo WhatsApp 34-997-92-8400. Ei, você! É você mesmo! Quer preço menor que da internet? Então veja só! Cerâmica retificada extra. Só R$ 29,90 é o menor preço do Brasil. E tem mais! Revestimento extra grande em formato resistente à mancha d'água. R$ 24,90 é mais barato que na internet. E continua! argamassa quartzolete piso sobre piso. Só R$ 27,90. Nacional Piso Distribuidora. Existem dois tipos de mulheres. Quer dizer, quatro? Não, oito. Ah, quer dizer, existem quantos tipos de mulheres a gente quiser. Por isso, no Dia das Mulheres, a Prefeitura de Uberlândia só deseja uma coisa. Paz. para a gente ser e fazer o que quiser. A gente merece um mundo mais leve. E a Prefeitura de Uberlândia vai continuar trabalhando duro para isso. Feliz vida para as mulheres! O que quer? O recorde é a notícia que quero nos jornais. Meu coração espera um pouco de paz. Quando estou bem não quero guerra. Apoie o Rede TV Em Uberlândia existem lojas que vendem faróis, mas com qualidade, garantia e preço baixo, a Uber Faróis se destaca. Uber Faróis. Faróis, lanternas, lâmpadas, alarmes, insufilmes e acessórios. Além de regulagem, urbinagem e recuperação em faróis. Uber Faróis. Avenida Getúlio Vargas, 4700. Telefone e WhatsApp, 3224-5444. Você sabe de onde vem a força da Câmara Municipal de Uberlândia? Quando brilha no olhar, quando enxergamos beleza no futuro que construímos. Dá certeza de que somos representados por quem nos entende profundamente. As vozes que nos dizem com sensibilidade os caminhos a seguir. Vem do seu voto, das suas escolhas, de você. Câmara Municipal de Uberlândia. O poder do povo. De volta com o alerta regional pela nossa Rede TV TV+, canal 15.1 Full HD. Simultaneamente, a TV Rio Grande retransmitindo o nosso programa. Muito obrigado. Excelente final de semana para vocês. Minha família Rede TV. Aí no Facebook, Rede TV Uberlândia. YouTube, Rede TV Uberlândia. EUSAP 99884-5010. Um abraço lá em Coromandel. A minha tia Rosa recuperando saúde, querendo voltar para Ponte Alta. Ô, velho até, moço. Ô, do céu. Esse ano, em abril, ela vai completar só 84 anos de idade. Ela é engenheira. Já te contei, né, Léo? Ela é engenheira. Ela tem um engenheiro de cana lá. Ela e o filho dela, o Zé, faz rapadura, melado, que as coisinhas todas. Um abraço ao meu primo Pedro Lopes, Pedro Silvério Lopes, lá de Linhares, no Espírito Santo, que está nos visitando aqui. Ele está fazendo igual àquela questão do terço. Ele esteve lá em casa segunda-feira. Ele e o Genésio, irmão dele, meus primos, fiquei conhecendo a esposa do Pedro, não conhecia. Quanto tempo? Já tem neto casado e eu não conhecia a esposa dele. Tanto tempo que ele sumiu lá para o Espírito Santo. Mas sempre que ele vem aqui sozinho, agora dessa vez ele trouxe a esposa, para conhecer o resto da tranqueira da família. Aí ele falou assim, eu perguntei, vai ficar por aqui uns dias? Ele falou assim, vou ficar até o dia 20. Aí eu olhei no calendário lá de casa, segunda-feira era seis. Eu peguei e falei, Jesus amado. Aí eu lembrei do terço. Maria foi visitar a sua prima Isabel e ficou por lá três meses. Ô visitinha boa, né, Zô? Brincadeira à parte. Já o meu compadre, que faleceu, o Paulo Almeida, e a comadre Ana me deu aqui de lembrança dele esse culete, né? Ele falava assim, ó que chegar uma visita na sua casa. Se a mala for grande, você nem abre a porta, que vai ficar muitos dias. Ai, ai, ai. Vamos tocar aqui. Tô com a sugestão aqui do Carlos Alexandre. Eu fiz compromisso com ele de comentar o comentário dele. Por isso que eu peço a opinião de vocês. O Carlos Alexandre tá pedindo às autoridades de Uberlândia, Polícia Militar, CETRAN, a quem de direito, uma blitz, lei seca, principalmente nos finais de semana, na Rondôme Pacheco e no hipercentro da cidade de Uberlândia. Não só nos bairros, na hora que o trabalhador está indo pro seu trabalho, que eles estão lá nas blitz pra tomar a motinha, tomar o carrinho com o imposto atrasado, né? Mas ele, o Carlos Alexandre, tá sugerindo os rachas da Rondôme Pacheco, que são perigosos, sexta, sábado e domingo. E os botecos, que eles não respeitam, botam as mesas nas calçadas e estão pedindo, então, uma blitz, lei seca, na cidade de Uberlândia. E eu concordo com ele. Você quer ir pro bar, tomar a sua, contrata um táxi com um Uber, vai com o motorista da vez, né? Mas dirigir e colocar em risco a sua vida e a vida de terceiros, aí, neném, complica. Quem mira a miroca, tá pedindo camiseta do programa, depois você manda o número que você veste, tá? João Batista, que segura a língua, o que eu falei de segurar a língua, o João Batista, quem segura a língua é o tamanduá. E é verdade. Você já viu o tamanduá comer? Ele joga a língua lá dentro do buraco do formigueiro e puxa a formiga e fica um bom tempo a degustá-la. Você já viu isso, né? Porque ontem eu tive uma junta de reunião com dois advogados que vão me acompanhar em umas demandas jurídicas do passado aí, graças a Deus da RedeTV ainda não, mas do passado. E eu jurei de pé junto para os dois advogados, ontem, para a minha esposa Jean, que eu vou tentar segurar a minha língua. Porque falar a verdade nesse país, falar a verdade nesse país está ficando muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Porque antigamente a gente tinha esse direito de expressão, com responsabilidade, evidentemente. Mas esse livrinho foi rasgado e jogado no lixo e agora, Nenê, o tal do politicamente correto, dessa nova linguagem que está por aí dos canhotas, está perigoso demais. Muito perigoso. Principalmente para quem não tem papa na língua igual eu e um microfone na mão. Que você só é importante quando tem esse microfone na mão. Não tem um microfone, o pessoal te esquece. Não é o Duvaldo Caetano que faz amanhã a tarde da Rádio América para que as músicas antigas. E no domingo pela manhã, o Roberto Alves, 8 horas da manhã, com o seu Em Busca do Caminho. Bem na Rádio América AM 580, dando lá a canja para o baixinho também. Vamos lá em Coramandel agora, Léo? Essa semana nós mostramos o problema de Coramandel, a comunidade do Pântaro, mais de mil pessoas sem água. O Poço Artesiano da Copasa, lá em Coramandel, no Pântaro, assoriou. Uma lama, uma lama que virou. Nós mostramos isso aqui e inclusive fomos atrás da Prefeitura, através da assessoria de comunicação, que mandou uma nota para nós. Depois cobramos da vereadora, que até o momento não respondeu, ela é a presidenta da Câmara de Vereadores, até o momento não respondeu ao programa, ela foi empenhada em ajudar, resolveu o problema lá do Pântaro, aonde ela está distribuindo água mineral à comunidade. Mas chegou um vídeo da assessoria da Copasa, a superintendente da Copasa, lá em Belo Horizonte, falando do problema no Pântaro, em Coramandel. Na tela. A pedido do prefeito Fernando Breno, eu vim aqui esclarecer para toda a população que mora na localidade do Pântaro sobre o abastecimento de água na localidade. Nós tivemos, neste final de semana, um problema operacional, um poço que é responsável pelo abastecimento de todas as casas. A nossa equipe esteve atuando para sanar todo o problema, porém, esse poço, ele não está sendo possível utilizar a água dele. O que nós fizemos de imediato? Mandamos quatro caminhões de pipa, três caminhões de pipa no primeiro momento, e hoje nós já estamos com quatro caminhões de pipa, abastecendo todos os reservatórios que distribui a água para as casas. Esses caminhões de pipa permanecerão na localidade até que a solução seja definitiva. A gente está buscando essa solução definitiva para ainda nesse mês de março, perdurando o novo poço. Até que essa solução definitiva aconteça, os caminhões de pipa vão permanecer abastecendo a localidade. Quero deixar bem claro, o prefeito Fernando Breno, a pedido do senhor, venho aqui de pronto, manter os todos informados e pedir também um apoio para toda a população que vive lá no Pântano para que façam o inconsciente da água durante esse período. Podem ficar tranquilos, o abastecimento vai acontecer, os caminhões vão rodar, se precisam, 24 horas por dia para garantir que não falte água para a população. Isso foi um pleito do prefeito, que a gente atuasse com mais rapidez e com mais agilidade. Na próxima semana, teremos já o nosso pessoal responsável por equipar poços, perfurar novos poços, visitando a cidade e verificando onde nós faremos, perfurando esse novo poço. E para garantir que o abastecimento aconteça de forma normal, como sempre que a gente trabalhou aí, nós vamos perfurar também o poço reserva. E o prefeito, então, é importante deixar toda a população informada que além desse novo poço, vão estar perfurando também o poço reserva. E caso tenhamos aí alguma novidade, estaremos passando as informações para o senhor e para toda a população. Peço desculpa em nome da culpada, pelos transtornos gerados aí ao longo do final de semana, mas ressalto que nós estamos trabalhando diturnamente para que a água não falte para toda a localidade. Um abraço a todos. Palavras bonitas, palavras lindas, em vão. Gostaria muito que essa superintendente queimasse a língua do baixinho. E eu falei que ia segurar o pedaço de carne dentro da boca, tamanduaca. Agora vocês... Gente, o Brasil, eu te falar, viu? O Brasil troca a fechadura depois que ela é arrombada, né? A comunidade com mais de mil pessoas. E que sirva de exemplo para o nosso distrito de Cruzeiro dos Peixotos, de Martinésia, próprio Tapuirama, né? Só tem um poço artesiano. E o lado de Cruzeiro dos Peixotos estava até poucos dias. Estava parado, né, Celso? Estava indo caminhar um pipo aqui de Uberlândia e levar água lá no Cruzeiro. Mas nesse caso do Pântaro, que sirva de exemplo, agora nós vamos fazer um segundo poço, vamos fazer uma reserva. Tem titular e reserva. Para evitar. Agora, nesse prazo que ela falou, e não faz, não faz. Porque no serviço público tem aquela confusão, vocês entenderam, né? De licitação, de impugnar a licitação, de... também, no serviço público, né, na prestação de serviço, tem muita reza, porque toda reza tem um terço, né, Léo? Toda reza tem um terço. Vocês entenderam? A comissão, e vai daí pra frente, vai daí pra lá, tomara que não, nesse governo Zema, mas essa Copasa é uma enrolação, eu conheço há muito tempo, e a comunidade do Pântaro está sem água. E eu pergunto de novo ao prefeito Fernando Breno, e ao presidente da Câmara, Carina, vereadora, o que que vocês, autoridades, estão fazendo pra, pra pelo menos, amenizar o problema da falta de água aí do Pântano? E já estou preocupado com a minha comunidade, lá do Alegre também. Hein? O que que vocês estão fazendo? Nada? No Facebook tá bonito, hein? No Instagram tá lindo, hein? Esses prefeitos tem que parar de aparecer em Instagram, em Facebook, e aparecer onde tá a comunidade precisando. Tá bonitinho aqui, o de Araguari, então, todo dia tá maquiado aqui, ó. Ah, não, senhor. Vamos lá pro, 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 Riachim? Eu falei que era o Norte de Minas, aí o Zé Domingos, não, não é Norte, não. Falou que os trabanda pra lá. Põe aí a saga do baixinho. Meu parceiro, o Denis, ainda tá apurado, né? Agora mesmo mandou um vídeo aqui, tá debaixo de um angazeiro, lá pegando uma marmita desse tamanhozinho, ó. Mas põe aí. Ó, Marildo, olha aí, aqui no sertão, cara, como é que é, olha aí pra você ver, ó. Ó como é que fica aí, ó, os arreios, tudo empendurado, olha aí, ó. Você que, você que gosta aí, olha, você que gosta aí, da sua Coral Mandel, da Coral, olha aí, ainda existe aí, ó. Olha o doido aqui, ó. Olha o doido aí, ó. Fala com ele, Marildo, um abraço pra você. Ó, vai montar na minha pola daqui, quarto de milha. A Marildo Maciel, fala um abraço pra você, Marildo. Fala pra ele. Um abraço pra você, Marildo Maciel, fala pra ele. Ele é homem ou uma mulher? É homem? Ah. É um baixinho com a nóis retado. Lá do Coral Mandel. Eu não vou dar um abraço pra esse bicho. Olha ele aí, olha aí. Fala aí, Marildo, meu amigo. E aí, Marildo, amigão. Um abraço. Meu amigo aqui, filho do Finadodinho, meu amigo. Coronel dovo. É, Coronel dovo. Olha aí, ó, pra você ver. Olha aí, ó. Eu me criei na fazenda, seu avô lá, do véi dovo. Meu pai zelou de mim lá. Olha aí, ó, nós aqui, ó. Pois é. Amigo, mesmo até sapato. Tô trazendo aqui, ó, Marildo, o seu nome aqui, nós de Minas, aí, ó. Meu pai comprou esse pedaço de terra aqui, foi com o dinheiro de lá da fazenda do véi dovo, que ele trabalhava. Três dias pra ele, três dias pro véi dovo. Trabalhou lá com meu avô. Meu pai, é. Seu pai. Como é que era o nome do seu pai? Antônio Baiano. Antônio Baiano, aí, ó. Residia ali, ó. Residia aí, tá acabando, Marildo. Aí, ó. Tamo aí, firme. Obrigado, obrigado. E prensa, o meu é a barriga do Dênis, tá meio avantajada aí. E lá, o parceiro assim, é homem, é macho, rapaz. Só não tem tamanho, mas é macho. Aqui tem palavra também, igual vocês aí. Obrigado, Dênis. Vai fazer o nome do baixinho por aí, que se eleito for, vocês nunca terão esse prazer de ouvir falar que eu sou candidato a alguma coisa politicamente. Sou candidato a continuar aqui fazendo esse trabalho humilde, simples, com a colaboração de vocês. Como eu conversava hoje com o Sargento Raio, esteve aqui pegar a camiseta da Reserva do Exército Brasileiro, eu aceitei esse desafio. Eu aceitei esse desafio, eu adoro o desafio, principalmente para mostrar aos covardes, aos traíras, aos bandidos, que a gente com humildade, trabalho simples, responsabilidade, faz muito mais do que eles. Muito mais. É o que eu conversava ontem com o doutor Paulo e com o Wilson, e vão advogar e defender em umas ações do passado aí. de traíra, de bandido, de covardes. Estou por aqui, estou por aqui. E prometi, prometi que vou tentar segurar a minha língua. Não sei se vou conseguir, não. Mas o que eu vou tentar, eu vou. Porque a responsabilidade é muito grande, vocês nem imaginam. Igual hoje, eu estava conversando com o Nivaldo Vovô, aqui, reclamando nem a primeira nem a segunda vez que ele reclama do transporte coletivo de Uberlândia. Mas pela narrativa dele, ele ficou mais de uma hora dentro de um ônibus aqui no Terminal Santa Luzia. Já inventaram, inclusive, hoje é o dia do telefone. Ele tem um celular, ele veio aqui buscar a camiseta dele, eu vi ele com o celular. Por que que não filmou o que ele viu lá? Agora é a palavra dele, eu confio no que ele falou, mas eu falo no microfone aqui, eles vão me cobrar lá. Você tem prova disso, baixinho? Não tem. Foi o Nivaldo que falou, adivinha para quem é o ferro? Adivinha para quem é o ferro? Então, se você está indignado, se você não tem um microfone na mão, esse microfone é seu, mas por favor, nessa posição, filma, fotografa e mande para o baixinho. Isso é documento, a imagem é tudo, é documento. Filma e manda para nós. Tem o meu compromisso. Se vai resolver, eu não sei, mas que nós vamos atrás, vamos cobrar as autoridades. Nessa posição, telefone deitado, filma e manda para nós. Tá bom? Aonde que eu vou agora, Léo? Mostrar os meus parceiros? Vamos lá. Alguns que mandaram, graças a Deus, as camisetas já estão acabando. Adalto, vou passar e mais tarde, pedir mais. Pode, não pode não, ficou caro, não, mas tá bom, contribui, a parceria é grande. Põe aí, põe aí, eu vou falando, vai pipocando aí, Léo. Adeli, a primeira? Ah, Adeli, vou mandar uma para a sua nora, viu, a capidona, viu? Então tá bom, pula, diz que a camiseta ficou grande. A Sandra agora? Põe a Sandrinha aí, a Sandra teve aqui ontem. Ah, o Fusaca, meu repórter de campo e a mamãe dele. Toda segunda-feira ele vai fazer janta para ela, eu acho tão bonito. Ah, a Sandra agora, Sandra Rosa teve, Sandra Rosa Madalena, até foi aqui ontem. E hoje ela saiu fazer caminhada cedinho com a camisa do baixinho. Oh, oh, essa é a Vera. Essa aí é uma excelente profissional para recuperar um jeans, viu, Léo? Só que você precisar de uma costureira de mão cheia. Essa aí é a mãe do Vilmar, lá do Luizotti de Freitas. Chamou o baixinho banhigudo. Um beijão para a senhora, bom final de semana. Ah, Cidinha, mais o lixo lá de Araguari. Olha que gracinha. Ela vai gravar o programa do YouTube dela de receita quarta-feira, com a camisa do baixinho. Titurito, vai ser chique assim, lá perto de casa. Quem que mais agora? Quem que é esse aí? Ah, esse aí é o Sr. Sidney. Ele é o pai do meu repórter avançado, Juan Pimenta, lá em Passos. O Sr. Sidney, esse é o Vicente. O Vicente aqui de São Jorge. Volta lá o Sr. Sidney. O Sidney é de Capinópolis e o filho dele é de Santa Vitória. E eles estão morando em Passos. Eu despachei via Sedex para eles e lá ele recebeu a camiseta hoje. Obrigado vocês aí do Sul das Gerais. Não é a Agenda Cultural? Tem mais gente? Agenda Cultural com o meu parceiro André Ruas. Na tela. Upi. Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Agenda Cultural. E eu tenho certeza que esse final de semana vai ser muito interessante para toda a família. Então, anota tudo aí porque está começando a Agenda Cultural. E vamos lá. Começando porque esse final de semana promete que tem muita coisa. A banda Veneno Vivo está no Ovelha Negra. Calabialves canta no Acrópole Boulevard. Renato Paiva está no Morada Gourmet. A cantora Sibeli está no Pátio Sabiá. E Andrezinho Sanfoneiro toca no Nossa Casa. E amanhã, sabadão, dia 11, tem muita atração, hein? Misterdinha, grande atração, está no London Pub. Tarja Preta toca no Cervejaria Capitaine. Calabialves está no Florindos. A banda Octavia está no Gato Preto Beer House. A banda Veneno Vivo está no Fábrica Espetaria Pub. Centavo e Grupo Geração estão no Nossa Casa. E peço bastante atenção porque tem dois super recados. Galera, aqui é o Leonardo, presidente do Motoclube Motocotras Araguari. Estou passando aqui para convidar vocês para o nosso primeiro churrasco de 2023 comunitário. Será dia 11 do 3 e a partir do meio-dia. É a nossa família recebendo a de vocês. Espero todos vocês. Um grande abraço e até dia 11 do 3. Misturadim está no Jack Pub. Banda Frenesi toca no Observatório e Jean Marcel está no Opera Bar e no Cinépolis. Pânico 6 Creed 3 Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania Gato de Botas 2 O Último Pedido As Múmias e o Anel Perdido e Desaparecida e somente no Cinépolis 65 A Baleia e os Ben Chis de Inchery. E aí meus amigos, tudo certo? Anotaram tudo? Tenho certeza que sim. Tem sempre uma atração ou outra, um cinema ou que você possa ficar em casa. Tenho certeza que um desses cabe certinho para toda a sua programação deste final de semana. Então, mais uma vez ficando por aqui. Lembrando que sexta-feira que vem tem mais, tem mais Agenda Cultural. Ok, obrigado, querido. Bom final de semana para você em família. Reforçando também que amanhã nós temos aqui na Rua de Bona, no Chacras e Lurinhas a reunião dos insanos novos coletados do Motogrupo. Nós falamos disso aqui no dia de ontem. Muito obrigado a vocês pela semana, pela audiência e o carinho de sempre. Semana que vem a gente está de volta. Se você me der a honra de vestir a camisa da Rede TV e do baixinho é só entrar no zap do programa e deixar lá o seu número. Se a gente ainda tiver, eu retorno para vocês, tá bom? Tchau, até segunda. Fui! Você assistiu Alerta Regional. Oferecimento. Sabana Hotel. Seu segundo lar em Uberlândia. Alerta Regional. Realização Central de Jornalismo Rede TV Mais Uberlândia. Odontologia Avançada. Amplo espaço e vantagens que ninguém consegue fazer só na Oralmedic. Para você que perdeu um ou mais dentes ou está insatisfeito com sua dentadura, a Oralmedic oferece a solução ideal. O implante dentário. O implante traz de volta sua autoestima e faz toda a diferença.